Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do Youtube, pessoal beleza, hoje 7 de agosto de 2022, aonde que eu estou aqui meu filho? Estou exatamente aonde que estou fazendo aquela contenção aqui de pedra aqui, em Bom Jesus do Amparo, olha só, essa contenção de pedra aqui vai ficar top demais, pelo jeito aqui meu filho, vai ficar bom, agora aqui é o seguinte, vamos descer, esse caminhão está subindo, aqui é uma subidinha, vamos descer aqui embaixo e vamos olhar direitinho como é que estão os trabalhos aqui, isso aqui que eu estou fazendo aqui é uma, como é que fala? É um check-up geral aqui, vamos descer aqui, descer bem baixinho aqui, vendo esse negócio bem de pertinho aqui, top demais, rapaziada não está aqui hoje, porque hoje é um domingão, olha só, hoje é um domingo, o povo está em casa descansando, agora amanhã, amanhã a gilipoca volta a piar aqui, piar bonito, está vendo, eles fazem um, olha como é que eles fazem a contenção, faz na frente, faz aqui atrás também aqui, ó, é, vai ficar bom, já está ficando top, olha só, sensacional, sensacional, esse trabalho do povo aqui, ficando bom, mas ficando bom, mas bom demais, muito bem feito, agora vamos ver na hora da chuva, né, não vai dar chuva para ver o teste lá, se vai realmente segurar mesmo, agora aqui, ó, hoje domingão, ih, meu filho, se vai dar uma filona aí, ó, o carro no lugar errado aqui, ó, pode passar aqui não, lá, já vai, já vai milhão, ó, o outro também, ó, todo mundo errado, pode passar por aí não, meu filho, querendo sair da fila, todo mundo na fila bonitinho, e eu ser dando uma cegagem aí, pode não, vamos ir para frente e abaixando, top demais os trabalhos aqui, ó, agora pelo que, ó, galera, todo mundo errado, ó, aqui, ó, o outro lá vim também, todo errado, por isso a rotoviária federal estiver aqui, meu filho, a multa não acerta, é multa não acerta, ó, agora pelo que eu estou vendo aqui dos trabalhos aqui, isso aqui vai demorar, viu, pelo que eu estou vendo aqui, esse ano não acaba, pelo que eu estou vendo aqui dos trabalhos deles aqui, está andando rápido, trabalhando direitinho e tal, que é o trem todo, mas, tem muito serviço, e eles não vão conseguir entregar esse ano não, muito serviço, essa parte toda ainda para fazer a contenção, tem bastante serviço, tem lá embaixo também, olha lá, carreta à minha direita, sentido, Vitória, olha só, vamos ver esse negócio bem de pertinho aqui, está vendo aqui, é, meu filho, é trabalho, caiu o barranco, meu filho, é um trabalho danado para conseguir acertar de novo, deixar filé, olha, olha o motocão, olha, e a galera, olha, olha, Deus pode, passou e passou com tudo, olha só, vamos olhar para baixo aqui, e vamos voltar aqui, que agora é o seguinte, agora vamos voltar bem baixinho aqui, vamos subir naquela estradinha ali, aqui na minha direita tem uma canaleta aqui, uma canaleta aqui, aparentemente eles não vão mexer nessa canaleta não, vai ficar no meio certinho aqui, olha só, canaleta vai ficar aqui no meio certinho, está tudo certinho com ela aí, canaleta estilo escada, escada, escada na letra, olha só, agora vamos conseguir, agora é o seguinte, tocou, cinco minutos de vídeo, vamos ir para frente aqui, e vamos subir naquela estradinha ali, vamos abaixar aqui, e vamos subir nessa estrada aqui, vamos dar um pulinho lá em cima, é ir para frente e abaixando, vamos subir, como se fosse um caminhão subindo aqui, olha só, olha só, olha só, agora é o morro, agora tem que subir, subir e sair lá em cima não, aonde está a contenção do barranco lá em cima, olha só, subi na estradinha, já cheguei aqui em cima, olha que terra boa, aquela vermelha ali em cima ali, argilha pura meu filho, top demais, agora aqui é o seguinte, tem outra estradinha aqui não? Tem não, vamos subir aqui, vamos mirar aqui, e vamos subir nesse cantinho aqui, é aqui em cima, aqui realmente, esse trabalho aqui ficou bom, olha só a altura aqui, aqui ficou bom, aqui ficou sensacional, muito bom aqui, aqui em cima, aqui pelo jeito, cair aqui é meio difícil, aqui em cima aqui é meio difícil, agora aqui, lá embaixo, que segue os trabalhos da rapaziada, com as pedras, colocam a tela e tal, que é treino todo, está colocando até, ali, está colocando até manta também, olha lá, top, parabéns aí, rapaziada aí, que estão fazendo aqui um bom trabalho, belo trabalho, trabalho deles, que realmente, está ficando bom sim, isso aqui aí, não pode falar não, porque realmente, esse trabalho deles aqui, está ficando top demais, agora aqui, vamos afastar aqui, e vamos mostrar esse negócio, lá de longe, agora é ir para trás, o negócio de ir para trás, sem olhar, é um perigo, olha só que top, belo trabalho, bom trabalho do povo aí, olha lá, sensacional, parabéns aí, rapaziada, vai chamar a empresa, é Apia, o povo da Apia, é bom de serviço, meu filho, mas eu trabalho direitinho, sensacional, finalizar o vídeo aqui, 8 minutos de vídeo, está com 9 minutos de vídeo, vai dar agora, então é isso aí pessoal, inscreva-se em nosso canal, você não vai só escrever em nosso canal, não, simplesmente não, você vai acompanhar de tudo, um pouquinho meu filho, é aqui na BR38, bom Jesus do Amparo aqui, esse trabalho da rapaziada, que está fluindo, fluindo bacana aqui, parabéns para eles aí, que esse trabalho dele, fica muito bom, e por aí vai, beleza pessoal, então, um abraço, um abraço, a todos, e eu, vou descer aqui, vou literalmente descer aqui nessa, na contenção de pedra deles aqui, que é top demais, olha só, que trabalho, que trabalho bem feitinho, rapaz, olha só, sensacional, na minha frente ali, tem um carro parado, que aparentemente, acabou a gasolina, mas deu ruim demais, se acabou a gasolina, aí ó, vou derrubar um ponte aqui, romponte não, meu filho, se acabou a gasolina, deu ruim demais, um abraço, a todos, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, Transcrição e Legendas Pedro Negri